Olá, crianças! Olá, família! Aqui é a Projane do Seio Algodão Doce Instituto Anjo Solidário para mais uma vivência. E aí, vocês gostaram da outra vivência? Brincaram com a mamãe? Brincaram com o papai? Ah, eu fico muito feliz! Hoje a história é uma história assim, que você vai trabalhar bastante a sua emoção, tá? Hoje a Projane quer trabalhar a emoção das crianças, os sentimentos, isso. Eu quero que vocês trabalhem isso dentro de vocês. Então, a história de hoje é A Menina Órfã. Projane, eu lembro que você já nos falou o que é ser órfã. O que é ser órfã, criança? Quem lembra? É exatamente isso que você respondeu aí. A criança que não tem papai e nem tem mamãe. Ela morava em um orfanato, tá? E quem cuidava desse orfanato era a Dona Tereza. O nome dela, crianças? Claro que eu vou falar o nome dela. O nome dela era a Clara, mas todos a conheciam como Clarinha. A Clarinha nunca demonstrava para ninguém que estava triste. Ela não contava para ninguém quando ela estava muito triste. Mas qual era a maior tristeza da Clarinha? A maior tristeza da Clarinha é que ela sentia falta de ter uma casa, de ter um quarto para ela, de ter alguém de manhã cedinho que ela pudesse dar bom dia. Mas assim, bom dia, mamãe, bom dia, papai. Ela não tinha isso. Mas lá no orfanato, ela era muito bem cuidada pela Dona Tereza e toda a sua equipe. Ela tinha muitos amigos, muitos amigos mesmo que eram órfãos iguais a ela. Então, ela ficava ali às vezes, tristinha, olhando na janela, mas sempre vinha um amigo. Clarinha, Clarinha, vamos brincar. E ela ia brincar. Esse era o momento da alegria da Clarinha. Era estar no meio dos amigos dela, onde ela esquecia todos os seus problemas. Ali, ela brincava de futebol com os meninos, não tinha problema. Ela brincava de boneca com as meninas. Ela brincava de escorregar. Ela brincava num balanço. Acredita que tinha um balanço com pneu de carro? É! Eles amarraram duas cordas, colocaram um pneu embaixo, e eles sentavam no pneu e... Balançava. Quem já foi aí num parque que tinha um balanço de pneu? É muito legal. E a Clarinha ficava muito feliz ali. Não tinha problema. Ela tinha comida, ela tinha roupa, ela tinha amigos, ela tinha a Dona Tereza, ela tinha a professora dela que ia lá e ficava dando aula pras crianças. Mas o que ela não tinha? Ela não tinha uma família assim que era só dela. A família dela era um orfanato. E ela queria alguém pra chamar de mamãe, pra chamar de papai. E ela ficava ali triste, chorando às vezes, e se perguntando quando será que isso vai acontecer? É, isso é bem triste, isso é bem dolorido, não é, crianças? Isso mexe com a parte do nosso emocional triste. É, nos deixando tristinho, choroso. Chegou ao ouvido das crianças que no outro dia iria visitar o orfanato um casal. Mas a Clarinha já sabia que ela não seria escolhida, porque ela tinha sete anos e os casais, eles só gostavam de criança mais nova. Ela ficou quietinha no canto dela, enquanto as outras crianças se arrumavam todas, ficavam bonitas, pra que o casal gostasse delas e pudesse levar elas pra casa deles, adotando e se tornando o pai dessas crianças. A Clarinha não ficou no quarto dela. A Dona Tereza foi até ela e falou, Clarinha, você não se arrumou? Ela, pra quê? Pra quê, Tia Tereza? Eu não vou ser escolhida mesmo. Eu vou ficar aqui até crescer e ficar adulta e poder arrumar um emprego, trabalhar, comprar uma casinha pra mim. Não tem problema, eu tenho a senhora. Aí, a Dona Tereza saiu, bem quieta, recebeu o casal. E o casal, muito bonzinho e alegre, explicaram, né, que eles não tinham filhos e que queria muito adotar uma criança pra que eles pudessem chamar de filho ou de filha. E conversaram, e conversaram bastante. E ela falou assim, olha, a Dona Tereza falou assim, eu vou arriscar. Olha, tenho crianças maravilhosas aqui. Todas são muito boazinhas. Mas eu tenho uma que é especial. Muito especial. E o casal ficou olhando pra ela. Eu gostaria que vocês só a conhecessem. Não precisa escolher ela. Mas eu gostaria que vocês passassem pelo menos dois minutinhos com ela. Tá bom, vamos passar dois minutos com ela. O nome dela é Clara e toda turma chama ela de Clarinha. O casal foram lá pro jardim. E a Tereza foi até a Clarinha e falou, Clarinha, o casal quer passar uns dois minutinhos com você no jardim. Ela, comigo? Comigo, tia Tereza? O que que eu fiz? Nada, minha filha. Eles só querem conhecer as crianças. Eles querem passar um tempinho com você. Tá bom. Não é que você vai ser escolhida, meu amor. É que eles querem conversar um pouquinho. Talvez perguntar pra você das outras crianças. Quando a tia Tereza, que pra nós seria a dona Tereza, falou isso pra ela? Ela, ah, claro, eu vou falar bem de todos os meus amigos pra que um deles sejam escolhidos. Então, ela chegou perto do casal. Bom dia, toda tímida. E o casal, bom dia, Clarinha. Aí ela ficou assim. Ela, e aí, Clarinha? Como você está? Ah, eu estou bem. Aqui é muito legal. Tenho meus amigos. Olha, meus amigos são muito legais. E começou a falar dos amigos, dos amigos e o casal prestando atenção nela. Aí depois, ela foi falar assim. Aqui é muito bom. Aqui tem balanço. E começou a mostrar tudo pra eles. Olha, aqui tem essas flores que são super cheirosas. Eu gosto muito de cuidar dessas flores. A terra fica bem fofinha e molhadinha quando eu cuido dela. E o casal observando. Só que o casal, dentro do coração deles, ia crescendo um amor. Um amor, um amor. Mas um amor, assim, muito grande. Aí o casal terminou. Falou assim. Obrigada, Clarinha, por conversar conosco. Foi até a sala da dona Tereza e falou assim. Ah, Tereza. Eu não quero mais ver criança nenhuma. Eu quero a Clarinha. Como que eu faço pra levar ela? Aí a Tereza falou assim. É simples. Preparou um monte de papel. O casal assinou os papéis e a Clarinha não sabia de nada. Ela voltou pro quartinho dela e ficou aguardando qual criança iria entrar lá no quartinho pra abraçar ela e dizer, Clarinha, vim fazer as minhas malas e já vou embora. Porque como as meninas dormiam tudo ali no quarto e os meninos no outro quarto, era assim que sempre acontecia. E a Clarinha lá esperando quem iria vir se despedir. A dona Tereza abre a porta e fala, Clarinha, sim, tia Tereza, arrume suas coisas. Eu? Eu vou arrumar minhas coisas. Por quê? Porque ali estão o seu pai e sua mãe. Eles serão a sua nova família. Ah, mas a Clarinha começou a chorar. Ela chorava e chorava e abraçava a tia Tereza e falava pra tia Tereza, Eu nunca vou te esquecer. E eu vou pedir pro meu papai e pra minha mamãe me trazer sempre aqui pra eu brincar com meus amigos que eram meus únicos irmãos. Tia Tereza, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando chegou em casa, ela ficou olhando, a casa era enorme. Tinha um lindo jardim, tinha uma piscina linda. Aquele casal tinha muito dinheiro, mas eles não tinham filhos. A Tereza foi levada lá pra dentro, foi apresentada pra todos da casa, né? Que tinha assim, tinha a moça que era cozinheira, tinha outra que arrumava a casa. E daí ela foi levada pro quarto dela, que era um sonho de princesa. O quarto era todo rosa e lilás. Tinha um monte de brinquedo. A Clarinha começou a chorar. E os pais dela se ajoelharam, abraçaram ela e falaram assim, Clarinha, tudo isso aqui é seu, não precisa mais chorar. Essa casa agora é sua. Tudo que nós temos aqui é seu. E o mais importante, Clarinha, eu e ele, somos os seus pais agora. E agora, não quero mais ver você chorando, não. Quero você alegre. Vamos lá? Vamos brincar um pouco no seu quarto, enquanto estão fazendo um bolo de chocolate pra gente tomar um cafezinho da tarde. Bem gostoso. Ah, que foi o dia mais feliz da vida da Clarinha. Então, crianças, vocês viram como é importante ter papai e ter mamãe? Vamos cuidar do nosso papai e da nossa mamãe? Vamos dar muito carinho, obedecer, brincar com eles. Abraçar, dizer que ama muito, tá, crianças? Porque tem muitas crianças que não tem papai e não tem mamãe e que vivem muito triste, chorando. Porque gostariam de ter este amor que só o papai e a mamãe conseguem passar pros seus filhos. Por enquanto, a Projane ficou muito emocionada pra contar essa história. Porque é uma história muito bonita e que a Projane já conviveu muito com essas crianças. E ela sabe o quanto isso machuca essas crianças. Por isso que eu sou muito feliz de ter vocês que tem papai, que tem mamãe, que tem titio, que tem titia, que tem vovó que cuidam de vocês. E eu sei que mesmo aí em casa, vocês estão sendo cuidados. É por isso que eu vou deixar muitos Mua, mua, mua E tchau, crianças! A Projane volta!